A Casa Verde da Avenida A Casa Verde está fechada A Casa Verde hoje está fechada Vendo ela assim acaba minha paixão Vou desmentir a quem falou de mim E mostrar pra ela que sou um machão Hoje eu tenho dinheiro e vida folgada Mas não encontro outra solução Amor da gente é só o primeiro E os outros mais é só ilusão A Casa Verde da Avenida Hoje se encontra fechada A Casa Verde hoje está fechada Vendo ela assim acaba minha paixão Vou desmentir a quem falou de mim E mostrar pra ela que sou um machão Hoje eu tenho dinheiro e vida folgada Mas não encontro outra solução Amor da gente é só o primeiro E os outros mais é só ilusão Vamos embora